Galera, começando mais um vlog aqui no canal. Oi? O que é esse canal? Ah, música de direitos autorais no YouTube! Pronto, vocês ouviram um perito de meus enquanto eu parava a música pra não dar direitos autorais. A Manoel tá aqui arrumando o cabelinho dela, junto com a Josinha. Nossa, é só luz. É só luz, hum. Daqui a pouco é minha vez. Eu falo, gente, pra que salão de beleza? Me maquiar, eu sei. Josinha faz o cabelo. Não, tô brincando, eu não sei me maquiar, mas tipo assim, mano, o básico do básico a gente sabe fazer. Mais um vlog de São Paulo. É verdade, mais um vlog de São Paulo essa semana aí. Saiu só vídeo de São Paulo. Na verdade, eu nem sei quando que vai sair esse vlog aqui. Se já saiu os outros, se esse aqui é outro, não sei se compreenderam. Mas sabe o que que eu sei que já saiu, Nicórnio? Hã? Mistérios de Halloween. Galera, verdade, já tá a série completa aí no canal. Mistérios de Halloween, tá aí. Então assista muito. É uma websérie que eu e a Manoel fizemos de Halloween. É, né, já diz o nome. E tá incrível. E tá incrível, tá lindo. Vai lá, acompanhe aí. Todos os episódios estão disponíveis. São todos os episódios disponíveis aí no canal. Entra aí, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. A gente nem fez o Beleza Tio, Beleza Tia, mas... Manoel, terminando a linha, a gente já faz. Já faz agora. Ou já faz agora. Tá bom, vamos fazer agora, então. Beleza Tio. Beleza Tio. Meu nome é Maria Nicole. E o meu nome é Manoel. E tá começando mais um vlog aqui no canal. Roda a vinheta. Tchurú, tchurú. Bom, galera, no vídeo de hoje, eu e a minha irmã, nós vamos filmar, vlogar... O rolê de hoje? O rolê de hoje. Seguinte, a gente tá se arrumando, porque daqui a pouco vai ter a festa de Halloween da House Tag. A House Tag é lá do Fabio Muniz. Meu nome é... Que participou, inclusive, do mistério de Halloween. Então é isso, nós vamos filmar pra vocês a gente se arrumando, a nossa fantasia, um pouquinho da festa. Já me segue lá no Instagram, que algumas outras coisas da festa que vocês não vão ver aqui, vocês vão ver lá no meu Instagram. Eu, Maria Nicole Oficial. O meu Instagram é eu, Maria Emanoel Oficial. Ah, qual que é o seu? Eu, você e nós, oficial. Eu, Jozinha, oficial. Jozinha? Tá Jozinha? É, Jozinha. É, que minha mãe tem o Instagram do nosso, né, que ela tá usando agora, que é eu, você e nós, oficial. E tem o dela, que é o Jozinha, oficial. Ela usa os dois. Porque assim, ela é uma mulher empoderada, ela tem dois Instagram, pensa bem. Eu não uso nenhum direito. É, ela não usa nenhum direito, mas ela tem dois. Mas é isso, gente. Eu vou mostrar depois o resultado que eu vou dar em Manoel e aí começa no meu. Eu tenho que maquiar a minha mãe. Aí a gente vai mostrar a nossa fantasia, que é de gêmeas, essa fantasia. É, que a gente vai igual. Igual não assim, né? Tipo assim, o tema é igual, mas... Ai, vocês vão ver, vocês vão entender todo o rolê. Gente, seguinte, já passei a base, tô com a cara toda branca, né? Eu ainda vou terminar a minha maquiagem. Também já fiz os cachos, eu não vou desmontar agora, porque o meu cabelo, eu não sei o que acontece. Se eu desmonto agora, na hora que eu chegar na festa, não vai ter mais cacho. E aí, só com a boca toda branca. A Maria Nicole tá aqui, ó, fazendo os cachos dela. E é isso, vamos se maquiar, né? Porque com certeza eu já vou chegar atrasada. Então é melhor a gente acelerar um pouco. Galera, a gente tá muito atrasada, então a gente não tá gravando certinho pra vocês. Mas enfim, como eu vou gravar a maior parte da festa, a festa em si, vocês vão entender. Acho que já deu pra entender a nossa fantasia de Harry Potter, mas a gente já mostra certinho pra vocês. A minha mãe, ela escolheu não ir de fantasia, porque ela esqueceu a fantasia dela em Cascavel, né, Jozinha? Esqueci. Porque aí fica bem legal. Mas é isso, agora eu vou... Mãe, eu vou descer descalço? Vou descer minha minha pressa? Sim, card não tem problema. Não, eu vou começar a esbrancar. Olha a bota que eu vou. Ai, o poder da gata, não sei nem o latesalto, não sei nem o que eu vou fazer com isso lá. Mas é isso. Ai, Jozinha, tá nervosa. Tô nervosa, porque eu tô... Minha saia, né, tá curta, né? Nossa, tá subindo. Tá subindo, mas eu vou arrumar ela, tá? Nossa, mas assim, é a Harry Potter. Quem é essa? Que linda. A gente fez transições pro TikTok, então vai lá me seguir no TikTok, é uma rinicórdia oficial. Tá, o que eu faço? Vai com o preto. Tá, é isso, vai. O que a gente faz? Que bota? Que bota, mas fica bom, verdade. Meu Deus, a gente vai descer de sapato agora, a gente tá meio atrasada. Bebês, seguinte. Mano, o Waze sempre tá atrapalhando meus vídeos, mas tá tudo bem. Ainda mais aqui em São Paulo, que a gente não anda sem o Waze. Ainda mais aqui em São Paulo, né? Só que todos os vídeos tem o Waze falando atrás. Mas é o seguinte, nós já estamos indo lá pra Santos. Chegando lá a gente vai mostrar nosso look, a gente vai fazer foto. Gente, qual meia? Essa? Ai, qual é que você mostra? A meia, peraí. Ó, a branca. Essa é a preta. Ou a branca? Nenhuma. Gente, tem trem ali atrás. E é bem a cara de Harry Potter, né? Quase que eu desço ali, atravesso o trem com meus poderes mágicos, a minha capa. A gente tá passando por um passo, o trem assim, reto. É, né? Vem daquele jeito, a gente bate a cara. Mano, para a música, tá gravando. Gente, nós estamos passando por um porto. E assim, né? A gente que mora... A gente que mora no sul. Tipo, sim, não tem praia. Na verdade, no sul tem praia, né? É, no sul tem. É, tem. Tem tudo. Tem fora, não. Mas enfim, a gente tá passando por... Como que é, pai? Coloca o navio, aí os contêineros em cima. E pautória. Nossa, eu vou foco da gata. Mas é isso, gente. Eu tô com os ouvidos todos entupidos. A gente desceu a serra. Gente do céu, tá doendo. Esse lado aqui, principalmente. Tá tipo assim, ó. Eu tô com os dois entupidos. Não tô entendendo nem o que eu tô falando. Tá tudo baixinho. Mas é isso. Olha, pelo menos meu botão inteiro ainda tá na boca. Que legal. 30 pilos? Nossa, eu sabia que batom era tão caro. É, porque a gente ainda pegou mais barato. Porque tinha uns lá que eram 40, 60. Eu falei, não. Nossa, eu já tinha muito batom na casa. É verdade, a gente não trouxe pra encher. Não lembrou. Nossa, que dor. Mas é isso. Daqui a pouco a gente tá chegando. Acho que daqui uns 10 minutos a gente tá no trânsito. É trânsito? É o quê? Tem que passar aqui uma balsa, hein? Sei lá, mas é isso. Depois a gente chega lá. Não sei como que eu vou curtir a festa. Seu ouvido entupido, eu vou ouvir a música daquele jeito. Como se você estivesse dentro do banheiro. Banheiro da festa. Só aqui. Aí, eu... Não tô entendendo nada. Vocês vão falar comigo é o quê? Gente, nem a música tá tocando o carro. Eu tô ouvindo direito. Tá, tipo assim, ó. Não sei nem que eu tô gravando esse vídeo. Ai, que esquisito. Sério. Nossa, a figurinha do Diora que meu pai colocou ali atrás do carro. Que incrível. Gente, minha mãe mandou filmar o trem. Nossa, o caminhão passou bem aqui. Cadê o trem? Cadê a buzina? Vai passar aí, ó. O trem, buzina. Let's go, trem. Come on, come on. Nossa. Não, não, não. Nossa, avião. Avião, não. Vai em trenzinho, vai em trenzinho. Mas é só de carga esse, né? Paredão. Acho que é. Com certeza, né? Ok, a gente fechou o trem. É nóis, agora eu fechar aqui. Interessante demais. É nóis, agora eu fechou o trem. 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 Bora, a gente já tirou foto de todos os grupos da câmera. Muita gente, real. E é isso que eu fico gravando durante a festa. Como foi? Só que um faz tudo. A minha festa. E o trem que eu peguei a direção do horário. Uuuh. É nóis, é nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Nossa, eu tenho amor de Deus. Para de ver. Ai, sem medo real. Eu queria encontrar ele. Mas vamos ver. Gente, agora é hora de premiar as fantasias. Olha que lindo. Olha aquilo. É a Gabi. Galera, já estamos indo para casa. É... Não gravei muito porque realmente não dá. É muita música. Gravei algumas coisas também. Você gravou? É muita música. Mas assim, eu postei também muita coisa lá no Story. Então você já pode me seguir lá no Insta. Eu, Mariela Nicole Oficial. Eu, Mariela Manoel Oficial, gente. É isso, gente. Nossa, a gente tá tipo destruídos. Destruídos. Amanhã a gente acorda cedo. Tem mais evento. E a gente vai vlogar também. Porque o nosso canal tá assim. Vlog atrás de vlog. Vlog, vlog, vlog. Ou seja... Sei lá, se esse vlog a gente vai gravar amanhã. Já saiu ou não saiu. Mas assisti tudo. Já gravamos tudo aqui. Toda dia em São Paulo teve vlog. Acho que menos um dia. Só que a gente não gravou vlog. Veio o resto. Obrigado. Beijo, gente. Até amanhã. Não tem mais tempo pra não. Tem mais tempo. 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 Então a gente voltou. Agora é 11 horas. Então é isso, gente. Beijo.